Olá meus amores, estou chegando aqui com um amigo diferente, olha que gracinha esse louvo a Deus olha isso é tudo, hoje eu estou aqui no meu serviço, eu trago esses terráriozinhos para estar decorando o ambiente para trazer um pouco de alegria, aí fui dar uma vistoriada aqui no terrário achei esse colega aqui, aqui na minha região eu chamei ele de louva a Deus, então já corri para cá peguei o celular e vamos filmar esse meu companheiro, então quem está chegando aqui agora eu sou a divina do canal Divina Eterna Flor, eu tenho aqui nesse terrário uma paraguaense, esse francesco balde aqui que está meio destruído por causa da chuva, tem uma jade e tem mais uma paraguaense aqui ó maiorzinha e o companheiro que chegou aqui né me visitando, tomara que ele venha trazer bons fluidos né, esperança, que nós chamamos ele aqui também de esperança, eu fiquei muito feliz, já corri aqui para o setor de decoração peguei esse vasinho, vamos fazer aqui um videozinho meio rápido, meio diferente, tem mais um terráriozinho aqui ó que tem a orelhinha do gato, que está faltando um pouquinho de sol para ela ficar marronzinha, tem esse pendentezinho e tem mais esse bonitinho aqui ó, que é uma crássula se eu não me engano então se você está gostando das minhas imagens, do meu companheiro, do meu visitante, já me dê um joinha se inscreva no meu canal olha aqui que lindo olha isso vamos ver até que hora que ele vai ficar aqui né abençoando aqui o espaço meu ok? então era isso que eu queria mostrar para vocês, aqui não tem planta, só tem esses dois terrários e mais o colega, ok? um grande abraço, muitíssimo obrigada por estar aqui comigo e agradecendo aqui os 204 inscritos oi, ai, só falta 800 para mim chegar lá mas nós vamos chegar, junto com vocês eu vou chegar lá muito obrigada, tchau, até o próximo vídeo